Não importa se estamos falando de alimentos, remédios ou utilidades domésticas, nós sempre estamos esperando que tudo o que compramos poderá ser usado ou consumido com segurança. A gente pensa, se esse produto está no mercado, é porque passou em todos os testes, não é? Infelizmente, nem sempre é esse o caso. Aí vão casos de recaus de produtos que marcaram a história. Número 10 – Carros da Ford Pode ser motivo de piada hoje em dia, mas em 1978, o design e o nome Ford Pinto não causavam riso a ninguém. O tanque de combustível ficava atrás e causou preocupações de que uma batida traseira pudesse causar uma explosão. Isso forçou a montadora a fazer o recall de mais de 1,5 milhão de automóveis, levando alguns críticos a rotular o Ford Pinto de o pior carro de todos os tempos. Nos anos seguintes, a Ford conseguiu manter sua reputação lá embaixo. A montadora teve que fazer um recall de mais de 20 milhões de carros em 1981 devido a freios defeituosos, resultando em quase 100 falecimentos, e posteriormente anunciou um recall voluntário em 1996 por defeitos na ignição. Parece que os interruptores de ignição podem causar incêndios na coluna de direção, mesmo quando o automóvel não está funcionando. Caramba! Imagina se deparar com o seu carro assim. Número 9 – Samsung Galaxy Note 7 Em agosto de 2016, o smartphone da Samsung Galaxy Note 7 era a grande novidade do mercado, e deu o que falar. Em outubro do mesmo ano, a Samsung descontinuou o aparelho em definitivo. O motivo? Defeitos na bateria que faziam o telefone dobrar e gerar calor extremo, sendo conhecido por causar incêndios e até pequenas explosões. Não demorou muito para que as falhas no Samsung fossem encontradas. A empresa culpou os fabricantes por um acabamento desleixado, como resultado de lançar o dispositivo no mercado. Esse defeito causava muitos problemas enquanto a bateria estava sendo carregada. No entanto, mesmo depois de fazer um recall do Galaxy Note 7 e trocar o fornecedor de bateria, o smartphone continuou dando problemas. Após dois outros recalls mal-sucedidos, depois do lançamento inicial, a Samsung descontinuou oficialmente esse maldito telefone. Mesmo tendo sido descontinuado, o Galaxy Note 7 ainda vive na pele o preconceito. Não é permitido usar ele em aviões e outros locais, nem desligado. Número 8 – Pneus Firestone Na melhor das situações, o recall de um produto acontece antes que alguém seja seriamente prejudicado. Mas esse não foi o caso em 2000, quando os pneus defeituosos vendidos pela Bridgestone atingiam a Firestone. Causaram cerca de 200 falecimentos e 3 mil feridos. Os pneus apresentavam uma taxa de falhas anormalmente alta e estavam sujeitos a vários tipos de falhas. Ficou evidente que mais incidentes ocorreram em climas quentes, fazendo com que os pneus se partissem, com os veículos perdendo controle e rodando pela pista. Não ajudou o fato de que o Ford Explorer, o veículo com o qual os pneus eram predominantemente combinados, ser mais suscetível a capotar do que o normal. Como você deve se lembrar, a Ford também não tem um bom histórico quando se trata de recalls, Sendo particularmente cautelosa com as questões de segurança associadas à marca, a Ford substituiu todos os pneus em seus veículos às suas custas. E a Firestone até tentou encobrir os casos, afirmando que os usuários estavam errados ou pouco os pneus. A decisão da Ford de substituir os pneus encerrou uma parceria entre as empresas, que já durava mais de um século. A Bridgestone foi forçada a fazer o recall de 6 milhões e meio de pneus, custando 440 milhões de dólares, além de 600 milhões de dólares em ações judiciais. Nem preciso dizer que isso não foi nada comparado às vidas perdidas. Número 7 – Chilenol extra-forte Uma série de incidentes em 1982 fez os consumidores pensarem duas vezes antes de tomarem o Chilenol extra-forte para dor de cabeça. Sete pessoas na área de Chicago morreram após tomar o analgésico. Então, o que foi o culpado? A adulteração de produtos. Os comprimidos responsáveis pelos falecimentos continham cianeto de potássio. Isso deixou o condado de Cook em alvoroço, e autoridades estavam em busca da pessoa ou grupo que poderia ter cometido tal ato. Em uma cena que parecia de filme, a polícia de Chicago saiu gritando pelas ruas avisando sobre o produto. A Johnson & Johnson gastou milhões nesse recall. Os efeitos dessa onda de envenenamento são vistos nas farmácias americanas de hoje. A FDA exigiu uma nova embalagem, para que tal violação nunca pudesse acontecer de novo. O selo do frasco de analgésicos dá a garantia que você pode relaxar os seus músculos ou cuidar da enxaqueca sem medo. No entanto, as autoridades nunca foram capazes de determinar quem foi que adulterou o produto. Número 6 – Sony Em um dos recaus mais caros da história da tecnologia, a Dell fez o recall de mais de 4 milhões de seus laptops. O motivo? Baterias produzidas pela Sony tendiam a superaquecer, e causavam risco de incêndio. Estima-se que o recall de 2006 tenha custado a Dell e a Sony 400 milhões de dólares. Este foi um dos primeiros e mais notáveis exemplos de produtos Sony com um defeito tão explosivo assim, mas não foi o único. Pouco depois desse incidente, eles lançaram a TV Bravia, de tela plana. 6 milhões foram vendidas antes que um cliente no Japão relatasse que aconteceu um incêndio dentro da televisão. A Sony teve que anunciar um recall com base na possibilidade de novos incêndios ou derretimento. Então, em 2014, a Sony teve que fazer um recall de laptops e computadores mais uma vez. Dessa vez, foram os notebooks Sony Vials culpados. Isso ocorreu depois que pessoas relataram que a bateria pegou fogo. Melhor pensar duas vezes antes de colocar o laptop no colo para trabalhar. Número 5. Sudan 1. O maior recall da história. Tudo começou com molho inglês. Quando foi anunciado que o condimento popular pode ser um pouco mais sinistro do que parece ser à primeira vista, ninguém poderia imaginar o pânico que isso causaria. Os varejistas e marcas do Reino Unido sofreram um golpe financeiro em 2005, quando o corante cancerígeno Sudan 1 foi encontrado em mais de 580 produtos. Acredita-se que o pó de chile contaminado foi a fonte desse corante. Empresas e fabricantes de produtos alimentícios ficaram muito preocupados com o medo de serem duramente afetadas por essa questão. Uma dessas empresas era a gigante britânica fabricante de doces, Cadbury. A empresa não só perdeu muito com esse recall em si, mas a sua reputação nunca mais foi a mesma. Os relatórios financeiros mostraram uma queda acentuada nas vendas logo após o recall. Mas essa marca não estava sozinha no escândalo do Sudan 1. Outras pessoas afetadas incluem McDonald's, Heinz, Walker's, Birdseye e Coleman's. O custo inteiro foi imensurável. Mas os especuladores estimam que a perda total foi da ordem de dezenas de milhões de dólares. Em um artigo de fevereiro de 2005, o Telegraph o chamou de o maior recall da história. Que ironia! O Sudan 1, embora cancerígeno e perigoso para a saúde, não é o contaminante mais letal. O Dr. Howard, um dos maiores especialistas em toxicologia fetal da Universidade de Liverpool, no Reino Unido, ressalta que outros carcinógenos em alimentos, como a acrilamida, são igualmente perigosos para a saúde. Ela é encontrada em alimentos ricos em amido que são cozidos ou processados em altas temperaturas, como chips, batatinhas fritas e cereais. Número 4. Escândalo da tinta com chumbo. Em 2007, os pais foram colocados em alerta quando souberam que alguns brinquedos fabricados na China poderiam conter tinta com chumbo. Eles usavam tinta à base de chumbo porque era mais barata, fácil de conseguir e mais brilhosa que outras tintas. Isso é algo bem preocupante, pois o chumbo tem um sabor adocicado e as crianças têm uma tendência de colocar brinquedos na boca. É bem sabido que a ingestão de pequenas quantidades de chumbo pode ter resultados seriamente perigosos. Os sintomas de envenenamento por chumbo incluem atrasos no desenvolvimento mental e físico, riscos graves para a saúde, como perca de audição, convulsões e até a morte. Nem é preciso dizer que várias empresas com fábricas na China fizeram rapidamente um recal de seus produtos. Isso incluía brinquedos fabricados para a Mattel, que sofreu um prejuízo financeiro de pelo menos 30 milhões de dólares. Este incidente ainda assombra a memória de muitos pais, e fará você pensar duas vezes ao ver aquela etiqueta de Made in China, o brinquedo do seu pequeno. Nunca podemos saber o que empresários podem fazer por lucro. Na verdade, os fabricantes chineses não têm um histórico de uso muito seguro com chumbo. Dois anos depois, em 2009, centenas de pessoas nos arredores de uma fundição do município de Shanking foram envenenadas por conta da poluição da área local. As autoridades chinesas observaram que mais de 850 crianças de sete aldeias tinham até 10 vezes o nível seguro de chumbo no sangue. Número 3 – Mamadeiras Tommy Tepe Essas mamadeirinhas à prova de sujeiras são ótimas e seu filho ama, mas cuidado com elas. A menos que você não se importe com um pouco de mofo no suco de maçã do seu filho. Melhor garantir que não tem o mesmo defeito dessas Tommy Tepe. Em maio de 2016, os pais que compraram essas mamadeiras com os desenhos coloridos para os seus filhos mal podiam imaginar o que viveriam pela frente. A válvula interior estava propensa a desenvolver mofo, e se mantido úmido era difícil de evitar, pois a ideia da válvula era que líquidos passassem por ela. Quando isso foi descoberto, vários pais zangados foram expor sua indignação nas redes. O assunto ganhou muita atenção porque o produto se destina a crianças muito pequenas. Além disso, houve uma reação imediata ao ver as evidências, já que as fotos eram bem nojentas. O fabricante, Mayborn, anunciou um recal em mais de 3,1 milhões de unidades, depois que vários consumidores relataram ter encontrado mofo na válvula. E pior ainda, alguns desses pais relataram que seus filhos ficaram doentes por conta disso. Número 2 – Slings da Wendy Belíssimo Ao preparar o enxoval e todas as coisinhas do seu filho recém-nascido, você espera ter sempre os produtos mais seguros e adequados para crianças. Infelizmente, nem sempre é esse o caso. Em março de 2010, Infantino e Wendy Belíssimo foram forçadas a recolher cerca de 1 milhão de suas slings, ou alças para bebês de colo. Isso aconteceu por receberem uma advertência da Comissão de Segurança de Produtos do Consumidor, de que uma criança podia ficar sufocada nesse produto caso fosse carregada muito perto do peito. Na época, essa comissão estava investigando pelo menos 14 falecimentos nos 20 anos anteriores, e confirmaram que as baby slings foram responsáveis por pelo menos 3 falecimentos de bebês, com certeza. É assustador pensar que um objeto tão comum possa ser tão perigoso. Número 1 – Melamina em produtos chineses Um dos maiores recaus em termos de quantidade de produtos recolhidos e gravidade do assunto foi um recau anunciado em 2008, quando melamina foi encontrada na fórmula infantil. A melamina é um composto orgânico conhecido por ser tóxico em doses altas. É conhecido por causar danos aos rins, bexiga e ao sistema reprodutivo. A ingestão de leite contaminado com melamina resultou em 50 bebês com problemas renais e uma morte. O culpado foi o maior fabricante chinês de fórmulas infantis, adicionando o produto químico a fim de aumentar a proteína na fórmula de maneira econômica. Ao todo, 700 toneladas de fórmula para bebês foram recolhidas. Mas esse não foi o único produto que continha esse químico. A infestação do produto era tamanha que até animais de estimação adoeceram e morreram porque a melamina foi encontrada também em rações. As empresas de alimentos para animais de estimação foram forçadas a retirar seus produtos das prateleiras. Mas quem poderia imaginar que o mesmo aconteceria para os alimentos feitos para crianças, não é mesmo? Como resultado desse escândalo, dois homens foram condenados à morte por práticas inescrupulosas. Resumindo, eles pagaram com a própria vida só para tentar ganhar uma quantidade ínfima de dinheiro a mais. E aí, o que você achou? O que você faria se descobrisse que algo que considerava seguro dentro de casa tivesse, na verdade, um problema enorme que você nunca imaginou? Consegue se lembrar do recalde de algum produto que ficou marcado para você? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!